Salve! Academia War Robots Brasil te ensinando do básico ao avançado sem gastar nenhum centavo. Quem tá falando dessa vez é o Otávio e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as primeiras impressões com o novo Titan Handall, galera. Olha só que Titan top, cara. Eu gostei bastante dele, achei bem bonito. Falar a verdade pra vocês, eu acho que ficou um design muito maneiro. Vocês vão ver dentro de jogo que vai mudar um pouquinho conforme eu uso as habilidades. E falando nas habilidades, ele tem várias habilidades, né? Porque ele tem dois modos, então eu vou deixar pra explicar dentro do jogo que fica mais fácil pra entender, beleza? Quem já assistiu o vídeo do servidor de teste, viu o que o Titan faz e quem não viu vai ver hoje. Além do Titan novo, eu também vou trazer pra vocês a gameplay com as armas nova Lantern. Essas armas aqui são as armas de raio de 600 metros de alcance que cegam o inimigo. Elas tem esse efeito de desativar a mira do inimigo. Isso aqui tá muito maneiro, bem legal. Como o Titan é um suporte e eu tô utilizando arma de 600 metros, então eu tenho que ficar de longe, recuado. Por isso, eu optei por colocar muitos módulos de dano. Vocês podem ver que assim, tem um de ataque, um de defesa e dois universais. Mas eu coloquei dois módulos de dano nos espaços de universal porque eu vou ficar muito recuado. Então, teoricamente, veja bem, teoricamente é pra eu ficar bem safe, bem seguro. Se o time inimigo não ruxar em mim, claro. Mas em teoria, eu vou ficar bem safe e vou conseguir dar bastante dano. Então, cara, já falei demais. Simbora de gameplay, galera. Já estamos aqui no mapa da Power Plant e se liga que esse Titan é bem sinistro. Vocês podem ver que ele tem dois botões pra usar a habilidade e eu vou explicar o que cada um faz. O primeiro botão, o da direita, ele alterna o modo que o Titan fica. Porque ele tem dois modos, o modo de reparo e o modo de combate. O modo de reparo, você tem uma velocidade um pouco mais alta e você cura os aliados que estão nesse círculo em volta de você. Como se fosse um Tear, um Wayland, todo mundo já tá bem familiarizado com essa cura, beleza? Já o modo de combate, o robô fica um pouco mais lento. Porém, ele tem um canhão embutido, cara. Vocês vão ver que ele tem uma arma que fica atirando. E, além disso, ele concede bônus de dano pros aliados que estão em volta do Titan, nesse círculo de 100 metros. Então, nos dois modos, o Titan vai ter o círculo. Outra coisa, nesse modo de combate, o Titan tem um escudo físico na frente. Tipo o Tear, tipo o Lancelot, um Rhino. Então, ele ativa esse chifrezinho que vocês estão vendo no meio do robô, que é um escudo físico, beleza? Tenham isso em mente. Já o botão esquerdo é o botão da habilidade, que você vai usar nos dois modos. Então, cada modo tem uma habilidade diferente. No modo de reparo, quando você apertar o botão esquerdo, ele vai intensificar a cura por um tempo. Então, ele vai dar uma rajada maior de cura. E também vai aumentar um pouco a sua velocidade. Se eu não me engano, é 20% o bônus de velocidade. Então, cara, isso vai ficar um pouquinho rapidinho. Tanto que eu usei agora pra poder ganhar uma velocidade, pra chegar no meu amigo pra curar ele. Então, eu uso bastante essa habilidade. Eu acho bem legal isso. Já no modo de ataque, se você utilizar o botão esquerdo, ele vai dar uns tiros de supressão. Eu dei uma lida lá. Pelo que parece, é um lança-granadas que são embutidas com foguete. Mas eu vou chamar de tiro, pode ser míssil. O importante é você entender que ele vai atirar. E quem pegar esse tiro vai ser supressão, beleza? E, cara, isso alcança até 600 metros. É muita coisa, mano. É muita coisa mesmo. Última coisa que o Titã tem aqui de mecânica é que, quando ele é destruído, ele cura o dano cinza dos aliados perto dele. Cura 10% do dano cinza. Então, muito maneiro essa mecânica, bem legal. Você vai querer ficar perto desse Titã pra poder ganhar bônus de dano, pra poder curar sua vida cinza quando ele for pra vala. Então, você vê um Reyndal no seu time, já gruda nele, já fica ligeiro, que é sucesso. Agora, sobre as armas, vocês podem ver que eu tô atirando em vários Harps, Siren, agora no Fafenir. Muito forte essas armas contra esses robôs, porque são de 600 metros, cara. Então, você consegue pegar o cara de muito longe. E, maioria das vezes, ele não consegue devolver o dano pra você. E, mesmo se ele conseguir, ele é só um robô normal e você é um Titã, beleza? Vocês viram aí que foi godlike, bem fácil. E, o posicionamento é muito importante, cara. Nesse primeiro clipe aqui, eu me posicionei muito bem, fiquei recuado, joguei na moral. Agora, nesse finalzinho de partida aqui, eu pensei, ah, vou avançar um pouquinho mais, né? Vou tirar uma onda. E, sorte que a partida acabou, senão eu ia pra vala por causa desse Hulk aqui. Então, vamos falar agora de um posicionamento um pouco mais agressivo, que é uma coisa que você não deve fazer. E, antes que me perguntem, não, eu não fiz de propósito isso aqui, eu não fui pra frente de propósito. É meu estilo de jogo mesmo, eu gosto de ir pra frente, eu gosto de buscar atividade, buscar kill. Por isso que, muitas vezes, com esse Titã aqui, eu morri muito, cara. Morri muito mesmo, porque eu tava muito na frente e ele é muito focado, cara. Então, ó, esse posicionamento que eu tô é aceitável, porque não tem Muromedicine no time inimigo, não tem Scorpion, não tem Revenant. Então, esse posicionamento que eu tô é aceitável. Não posso, em hipótese alguma, ir lá pro meio, porque é um campo muito aberto. O meu escudo físico, eu acho que já quebrou também, então eu tenho que ficar ligeiro. Vocês viram que eu tô gostando do combate, tô pegando uma skill, tô dando um dano. Já tomei aquele orbital pra parar de ser bobo, né, pra parar de avançar, mas faz parte. Ah, outra coisa que vocês podem perceber é que as armas têm munição. Eu achei uma mecânica muito legal, tava faltando isso nas armas de Titã. Há muito tempo que a gente não tem uma arma bacana, assim, de munição. Voltou essas... Aliás, a gente tem armas de munição nos Titãs, né? Foi a Crate, foi a Bulava, foi a Cataclism. Mas, recentemente, pros robôs normais, isso. Eles tão lançando armas sem munição, que é a Hell, Cramola. Então, eu gostei bastante dessa adição dessa arma no jogo, cara. E olha como a gente consegue jogar muito bem a partida, cara. Peguei muitas kills em Orbital, mas aí começou o problema. Apareceu um Arthur, e o Arthur defende as nossas armas muito fácil com o escudo dele. E lembra que eu falei que eu não podia ir lá pro meio? Passei lá no meio, só um segundinho, já vou tomar aqui pra vala, rapaziada. Então, tenha em mente que esse robô aqui, esse Titã, é muito focado. Vocês não podem dar mole com ele, beleza? E, se você cair contra ele, pode focar. Porque se o cara avançar demais, ele vai ser focado. Agora eu coloquei uma partida aqui inteira pra vocês verem como que eu me posiciono. Quais são as ideias. Tô jogando uma partida mortal, que é uma coisa que eu não faço muito. Pra não falar nunca, né? Eu só jogo partida mortal pra gravar conteúdo mesmo. Porque, às vezes, eu preciso aproveitar mais um robô, um Titã. Que é o caso aqui agora. Tô usando também o Kitsune Harp, né? Que vocês podem ver que é o Harp branquinho. Tem uns detalhes vermelhos aqui, como se fossem as asas dele. Achei muito bonito. A Pixonic enviou pra gente também. Lembrando que a Pixonic envia essas coisas pra gente, porque nós somos parceiros dela. Participamos do programa de conteúdo. Toda uma burocracia, né? Só chegar e falar, Ei, Pixonic, me mandou um robô novo aí. Não é assim que funciona, beleza, galera? Então, fiquem ligados nisso. Gostei bastante desse robô aqui. Achei bem bonitinho, né? Já jogava com o Harp, quando eu consegui upar ele pro nível 9. Aí a Pixonic me enviou esse bonitão aqui. Coloquei pra testar. Aí, mano, pensa. Você tá com o seu robô tinindo, novinho. Primeira ou segunda habilidade que você usa, você já vai pra vala, cara. Quantos de vocês já passaram por isso, cara? Comigo acontece direto, mano. O robô acabou de sair da máquina de lavar, do lavar rápido lá. Tinindo, brilhando, encerado, cara. Já fui pra vala. Não fiquei nem dois minutos com o Harp em campo. Então, muito cuidado. Vale lembrar que nessa partida eu tava tentando carregar o meu titão o mais rápido possível. Por isso que eu joguei igual um doido de Harp. Beleza? Agora eu coloquei um Typhoonzão aqui, galera. Pra poder pegar a galera que tá muito camper. E vocês tão vendo? Eu tô com o robô de 600 metros, né? As armas de 600 metros. As VASPs. E eu tô ruxando, porque é o meu estilo de jogo, cara. E isso acaba me prejudicando muitas vezes. Porque eu sou levado pra vala, eu sou focado. Então, eu tenho que me adaptar ao estilo de jogo. De jogar um pouquinho mais de longe com certos robôs. É uma coisa que eu tenho que melhorar. Vou aproveitar que tá um pouquinho calma a partida, né? A partida mortal é sempre assim. Tem um pouco de calmaria, depois tem tempestade. Mas vou aproveitar essa calmaria pra mandar um salve pra galera que pediu no último vídeo aí do evento. Então, um salve pro Wilson Cabral. Salve pro Noob BR. Salve pro LG Poseidon. Salve pro Gustavo Silva. Opa. E salve pro Blue Ice Goal. Valeu, galera! Tamo junto! E, mano, prestem atenção. Porque vai ter no outro time um berremote de Prisma com pulo, cara. Isso mesmo. Então, assim que eu ver ele, eu já vou ficar ligado. Porque esse cara aí... Eu não sei se ele vai acabar com a partida. Mas ele pode incomodar bastante. Então, assim que eu conseguir enxergar o berremote de pulo, eu já vou tentar focar ele. Eu tô utilizando bastante a nave Monarky agora. E tá bem legal, cara. Eu tô levando muita gente pra vala. Principalmente Erebus e Typhoon. São os robôs que eu mais miro orbital. Erebus e Typhoon, cara. E o cara tá lá na... Do outro lado do mapa. Mil metros de Prisma, mano. Muito chato. Então, sempre que eu vejo um... E olha só o berremote aí de pulo, galera. Saiu do orbital. Esqueci que era ele. Senão eu teria mirado nos robôs de escudo amarelo. Muito legal ele usar pulo, cara. Achei uma boa ideia. Mas... Vamos ver se a gente conseguiu pegar ele aqui, ó. Acho que eu consegui travar ele no chão. E... Corrosão no last stand. Vamos ver se eu consigo. Show! Double kill pra conta, rapaziada. Eliminamos mais um alvo aí que ia encher o nosso saco. Aproveitar aqui. Já carreguei o Titã. Vou colocar ele na partida. Pra... Mostrar pra vocês também, né? Como eu disse, o objetivo do vídeo era esse. E olha só esse Scorpion aqui que teleportou. Quando ele ficar visível. Eu vou dar um tiro, mas já vou ficar esperando ele naquele lado lá, ó. Voltou. Já tô mirando nele. Então vocês pegaram aí a gameplay, né? Vocês podem perceber também que no robô que eu tô atirando com essas armas, fica carregando um efeito. A gente já mostrou isso no vídeo do teste server. Mas se vocês não viram o vídeo, eu tô mostrando aqui agora. Que é você desativar a mira do robô inimigo. Quando carregar o efeito por completo nesse almingue, ó. Ele vai perder a mira. Ele não consegue... No caso, eu fiquei sem munição aqui, né? Mas quando eu carregar o efeito nele, ele não consegue mirar em ninguém. Ele enxerga o mapa todo, mas ele não consegue mirar. Vocês viram que ele atirou pro vento? Atirou pro nada? Porque ele perdeu o foco. Ele não consegue mirar em ninguém. Não consegue travar a mira. Então bem legal essa mecânica. Achei bem maneiro. Inclusive a animação que aparece é problema no sistema de mira na sua tela, se você tomar esse efeito. Então não acha que isso é um bug. Não acha que isso é o jogo do problema. Provavelmente alguém atirou essas armas em você e você teve uma pequena desativação de mira, né? Tentar levar aquele almingue pra vala, cara. Show de bola, Titan Slayer. Carreguei o Orbital. Já vou tacar em robô com o escudo amarelo, que eu não tô pra brincadeira. E olha só o Fafnir aqui. O que eu vou fazer? Eu vou esperar o escudo dele acabar. Vou atirar os mísseis de supressão. Se liga. Atirei. Já tá suprimido. Não vai me dar muito dano. E agora a gente leva ele pra vala. E enquanto eu lidava com o Fafnir, o meu Orbital levou alguém pra vala também no efeito de corrosão, cara. Por isso que eu tô gostando bastante da nave Monark. Porque tá me auxiliando muito contra a Erebus e Typhon. Especialmente a Erebus, cara. Direto, direto, direto. Então, eu que sou um fã da nave Mantis, estou agora abdicando dela e colocando a Monark pra lidar com a Erebus, cara. Principalmente porque eu não tô usando nada de quebra escura no meu hangar. Tô usando muito contra o Raider pra pegar Harp, Siren, Orochi nem tanto. Mas, principalmente, Harp e Siren quando ele cai da habilidade. Então, eu não tô utilizando quebra escudo. Olha como é que é complicado lidar no X1 com esse Titã aqui. Porque ele é um suporte. Então, ele passa um pouco de fome no X1, cara. Você tem que utilizar a sua habilidade pra correr, pra poder ganhar um pouco de vida. Uma coisa que vocês podem fazer também, que eu testei e funciona, é você utilizar a sua habilidade em um modo e já trocar pro outro modo. Não precisa esperar a habilidade acabar, beleza? Só que, tenha em mente que se você usar a cura, por exemplo, e trocar pro modo de combate, não vai estar descarregado da habilidade. Você vai ter que esperar o tempo voltar, beleza? É o mesmo tempo de recarga. Não fica achando aí que você vai poder utilizar uma habilidade seguida da outra. Porque não, o tempo de recarga é o mesmo, beleza? Mas, se você quiser trocar de modo, dá pra trocar sem esperar a habilidade acabar. Vou ser sincero com vocês. Mas, a maioria das vezes que vocês vão querer utilizar o modo de combate, ou é pra suprimir alguém, que tá muito forte, e na maioria dos casos tem que ser um robô, porque muito titã, luchador, minas, tem o titã anti-control. E aí você vai desperdiçar a sua habilidade. Ou, outro cenário é você se proteger com o seu escudo físico. Se um Hulk levanta voo, harp, siren, que seja, você levanta seu escudo físico, né, ativando o modo de combate, e aí você tanca o dano. Porque a maioria das vezes, cara, você vai querer utilizar a habilidade do modo de reparo, que é curar e sair correndo. Porque é bem útil, você pode se reposicionar também, pode curar os seus aliados, curar você mesmo também. Então, tá aí a minha análise, eu acho que essa habilidade do modo de reparo é bem mais forte, cara. O problema pra lidar com essas armas aqui é o Arthur. Vocês já perceberam já a segunda vez no vídeo que o Arthur tá fazendo a gente passar fome, mas é porque ele tem um escudo físico, não tem jeito, galera. Essas armas aqui, elas estão nível 15, então eu não upei muito elas ainda. Então elas não vão derreter o escudo do Arthur tão facilmente, beleza? Então você encontrar um Arthur, cara, você ganhou essas armas aqui, encontrou um Arthur, muda de alvo, tá ligado? Vai ajudar o seu time, dá a volta, porque você não vai quebrar o escudo dele tão fácil. Como eu disse pra vocês, a Harp e Siren passam muita fome contra essas armas aqui, mano. É muito longe que você alcança, e se você conseguir desativar a mira do cara, maravilhoso, você ajudou demais o seu time. Eu acho que nessa partida aqui tem esse Nodens, e na partida anterior, que foi o clipe que eu fiquei mal posicionado, tinha um Kepri me dando velocidade, então isso foi bem legal, achei bem maneiro, ficou, fiquei bem rapidinho. Show de bola foi pra vala esse parceiro aí. Bom, finalzinho de partida aqui, vamos dar uma olhada nas estatísticas do fim de partida, olhar o dano, pontos de honra, prata, vamos ver como foi a fiesta que a gente fez, galera. Olha aí, 4 milhões e meio de dano, 11 abates e 3.600 pontos de honra. Eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo, é isso, valeu, tamo junto! Tchau, 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 tchau Obrigado.